Olá pessoal, boa noite, bom dia, melhor dizendo. Pois muito bem minha gente, há seis meses atrás nós já tínhamos aí uma notícia acerca de... só para que todo mundo veja como o nosso país não caminha mais. Há seis meses atrás as notícias eram estas. Ives Gandra estava incitando, estava conclamando as forças armadas a tomar o poder, porque ele mostrava que o judiciário brasileiro estava totalmente desmoralizado e a Constituição Federal de 88, ela está sendo usurpada, rasgada em praça pública, ela está sendo destruída, ela não está mais sendo respeitada por ninguém. Existe um atropelamento de forma geral pelo povo, pelos corruptos que estão no poder e pelas instituições que passaram a não funcionar mais. Não adianta, não existe mais nada que faça com que as instituições funcionem. Eles não têm respeito por ninguém. A mesma coisa que está acontecendo nas ruas do bandidinho falando grosso com a polícia é o que está acontecendo com os membros do poder que estão falando grosso com o judiciário, que estão falando grosso com todo mundo. Um dia desses eu vi um Zé Mané, um senadorzinho de quinta categoria, falando grosso com o general Mourão. Até nem lembro o nome do indivíduo, mas o cara falando grosso com o general Mourão como se ele tivesse voz grossa. Nem voz grossa tem um indivíduo. É um cara que não tem o menor respeito por ele mesmo e queria, e estava querendo arrotar uma macheza pro lado de um general. Eu creio que um cabra desse, primeiro lugar, ele tinha que se criar e se ele não consegue se criar, então ele tem que se voltar aos probleminhas, sei lá, particulares dele, porque ele não está em condição alguma de falar grosso, em especial com o general das nossas forças armadas. Pois muito bem. De qualquer forma o que nós vemos aí é que está na hora das nossas forças armadas tomarem posse daquilo que de fato, daquilo que sobra do nosso Brasil, que já não é grande coisa, porque eles estão destruindo tudo. Essa cambada, essa corja de vagabundo, a maioria já foi até presa em 64, no período de 64 a 85 e agora está aí cantando de galo e fazendo fazendo arruaça como se fosse gente, como se fosse gente grande. Na verdade eles não passam de um Zé Ruela que estão por aí querendo cantar de galo, querendo fazer palhaçada com o nosso país e com as pessoas que ainda prestam, que ainda estão fazendo alguma coisa pelo país. Nós vemos aí esses, por exemplo, o Paulo Pimenta, o Stedley, o José Dirceu, o próprio Lula, a Dilma, agora vem essa corja de vagabundo que está sendo acocada pelo Gilmar Mendes e nós vamos vendo que essa turma só vai crescendo e vai colocando as nossas forças armadas como se eles não pudessem fazer mais nada. Quer dizer, estão colocando contra a parede como se as nossas forças armadas como se as nossas forças armadas tivessem que ficar quietinhas, acuadas. Elas não estão acuadas. Acontece que existem outros motivos pelos quais elas simplesmente não detonam tudo o que já está acontecendo por aí. Um dos motivos é evitar o caos generalizado, evitar mortes baixas, inúteis, porque tem muita gente que vai defender essa corja e não sabe nem por que vai defender. E nesse momento é claro que o confronto é inevitável. Então, as forças armadas estão tentando evitar um confronto desse gênero para não causar um transtorno maior a toda a população, a todo o país, porque o país está, é como se tivesse sido tomado por um câncer, um câncer generalizado que está dominando todo o país, está dominando todas as forças, está sugando tudo aquilo que nós temos no nosso, de reservas para podermos lutar. Nós vemos aí que o próprio desembargador, Carlos Henrique Abraão, também alertou, naquela época, seis meses atrás, que o judiciário estava no sistema de banalização da judicialização no país. E isso não passa de... é como se fosse notícia fresca, é como se fosse notícia nova, é como se nós estivéssemos vendo isto pela primeira vez, porque realmente a notícia não se renova, ela continua a mesma coisa. O Gilmar Mendes acaba de soltar um cara que desviou 300 milhões de reais para colocar, colocou o cara na rua. E ele desviou esse dinheiro que poderia ser para a educação, para a saúde, enfim. E, puxa vida, aonde que nós vamos parar, minha gente? O que é que vocês querem? Sabe, o que é que nós queremos? Nós temos que acordar, porque esse povo está destruindo tudo. O general Mourão foi demitido agora de todas as suas funções, foi colocado na reserva. E por conta do quê? Por conta de coisas corretas que ele foi falar, primeiro lá na maçonaria, já desagradou a todo o alto comando do Brasil, né? Todo o presidente e o ministro da defesa, etc. E depois, pelo que ele foi falar lá, se não me engano, no comando geral da Amazônia, onde ele disse que o Temer tinha um balcão de negócios. Ele não estava falando nenhuma novidade, ele não estava contando nenhuma mentira. Exatamente o que ele estava falando é o que está acontecendo no Brasil. Não tem nada de novidade aí. O Temer é um canalha sem vergonha, sim. O Gilmar Mendes foi ovacionado dentro de um avião e agora está processando o povo daquele avião porque simplesmente vaiaram ele. Isso é uma pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha. Ele é um homem público. Em primeiro lugar, ele tem que prestar contas de seus atos a quem lhe paga o salário. E quem paga o salário dele é o povo brasileiro. Então, ele tem que prestar contas por que ele está dando tantos habeas corpus a tantos bandidos, colocando tantos bandidos nas ruas. A troco do quê? Qual é o medo que ele tem? Ele tem que justificar isso porque ele está fazendo isso naturalmente que é por motivos muito pessoais. Ele sabe que se abrirem a boca, ele vai em cana imediatamente. E todo mundo sabe disso, o Brasil inteiro sabe disso. O problema é que nossa justiça trata as coisas com muita luva de pelica. Você não pode chegar e dizer que o cara é canalha sem vergonha porque você que tem que provar que ele é canalha. Não, minha gente, não é bem assim. Não é bem assim. Numa situação dessa, quem tem que provar que não fez nada é ele. Porque ele está envolvido nas mais altas maracutaias já comprovadas no Brasil. E se não estivesse envolvido, não estava tão preocupado em soltar bandido, não. Essa é a questão. Se não houvesse maracutaias e alguém dissesse que existe roubo, aí tudo bem. Aí vamos provar. Agora, as maracutaias estão evidentes. O Brasil é uma maracutaias só. Em qualquer lugar deste país que você olhe, você vai encontrar dedo dessa cambada de vagabundo que tomou conta do país. A cambada de vagabundo que está, inclusive, dentro do STF. A cambada de vagabundo que está nos postos de prefeito, de governador, de senador, de deputado e etc. E estão roubando cada dia a mais e de todos os lugares. Então eles têm que provar sim. Esse é o problema e nós temos que perder esse medo. Tem que chamar o cara de vagabundo e ele tem que ir lá pra frente e provar que ele não é. Porque ele é um homem público. Ele está ali pra servir a nação. Ele está ali pra prestar contas de tudo aquilo que nós colocamos para que ele cuide. E se ele não está cuidando adequadamente, ele tem que provar onde foi que ele colocou. Caso contrário, ele vai ter que pagar pelo prejuízo. E pagar pelo prejuízo implica também na prisão. Ah, mas vai causar comoção social. Pois que cause comoção social. Mas o cara que vá pra cadeia. Lula da Silva, o lugar dele é na cadeia. Dilma Rousseff, o lugar dela é na cadeia. Gilmar Mendes, o lugar dele é na cadeia. E o resto que estiver defendendo também pode ir preso. Porque quem defende bandido, o bandido também é. Com todas as letras. E está na hora de nós mudarmos essa situação. Está na hora de mudar a situação de policial levar tapa na orelha de bandido no meio da rua porque não pode prender o bandido. Ou de policial estar sendo acuado porque está sendo ameaçado pelos bandidos contra a sua própria família e ele não pode fazer nada porque se ele levar o cara preso, o cara sai da cadeia antes dele sair de dentro da delegacia, antes dele lavrar o auto. Onde que já se viu? Isso é uma pouca vergonha. Está na hora de mudar essa situação, gente. E nós precisamos mudar isso para mudar o nosso país. Mas a coisa ficou muito feia, ficou muito ingrata para quem tem que pagar os impostos, para quem precisa desta sociedade funcionando. E quem precisa da sociedade funcionando não é rico, não. Porque o rico pode ir para qualquer lugar do mundo. É o pobre que não pode nem sair de casa, que não tem dinheiro nem para o ônibus para ir para o centro da cidade. Está na hora de nós mudarmos isso. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.